A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Então o que a Igreja celebra agora, nesse período, daqui quatro semanas? A lembrança de tudo aqui que foi a preparação da humanidade para acolher Jesus. E olha bem que a preparação foi muito bem feita, só que a humanidade não aproveitou. Vou repetir, a preparação foi muito bem feita, mas a humanidade não aproveitou. Tanto não aproveitou que, presta atenção, dois fatos, que quando Jesus nasceu, Heróis mandou matá-lo. Olha bem, não aceitou. Quando Jesus estava no auge, eles não quiseram Jesus, mataram Jesus. A morte dele foi para a nossa salvação, mas mataram Jesus. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que esse Cristo que mora dentro do meu coração, dentro do teu coração, que ama a tua alma linda, se afasta de você, você se afastar dele, não pode. É preparar para, preparar para, celebrar melhor o nosso Natal. Ô gente, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu tenho muita tristeza, vou falar para vocês, porque todas as datas religiosas estão se tornando comerciais. Já se tornaram. Páscoa, páscoa, o que é a páscoa? Coelhinho da páscoa, que traz isso para mim, ah lá, o que é isso? O que está sendo agora? Natal? Nascimento de Jesus? Papai Noel. Olha bem como é que se faz. Sabe por que não? Porque o homem, o homem, ele não quer saber de Deus, e quer saber do lucro que Deus pode dar para ele. Isso sim. Então, se aproveita para fazer tudo, na semana santa, por exemplo. Se aproveita para fazer tudo no Natal. E é curioso isso. Vocês vão ver, eu acho, eu sou meio crítico. Chega na época do Natal, que tem de pinhalense aqui, não está escrito, né? Vem tudo para viver, conviver um pouquinho com a família. Está certo, tem que fazer isso mesmo. Passou o Natal, ano novo, cidade esvazia outra vez. Então, isso significa que a gente não pode, de maneira nenhuma, participar de uma riqueza tão grande quanto o nascimento de Jesus, e acabar, fazer assim, acabou, esquecer dele. Não podemos, não. E olha bem, que esse Jesus que veio, já uma vez, ele está conosco, aqui na Eucaristia. Preste muita atenção, quem via o homem Jesus, não via a divindade dele. Vou repetir, quem via o homem Jesus, não via a divindade dele. Quem via a hóstia, não vê Jesus. Mas, crer é o importante. Crer na presença de Jesus. Os olhos, os ouvidos, o tato, os sentidos todos, se perdem na presença de Jesus. Mas, a fé, tudo crê. Quero que vocês entendam isso. Quando o padre pega a hóstia e fala, corpo de Cristo. Veja bem, é o Natal continuado, você pensou nisso? Não. É a morte de Jesus continuada. É a ressurreição de Jesus continuada. E aí, então, se a gente fica unido a Ele, ah, bom, aí nós podemos dizer, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque eu estou em união com aquele que me amou e se entregou por mim. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização